Ai, depois que eu entrei aqui... O quê? Ai, o que tá acontecendo? Eu tô preso na gelada também, mas pelo menos eu recuperei os meus pokémon. Meu Deus, o que tá acontecendo ali fora? Ai, eu tô ouvindo uns trovão, o que será que é isso? Ai, meu Deus do céu. Eu duro que só o Greninja consegue sair daqui, mas eu acho que ele não vai conseguir fazer isso sozinho. Ai, meu Deus do céu. O que você fez, pai? Hum, vamos. O que você fez? Vamos pra casa. Mas cadê a equipe Rocket, pai? É, tive que vir aqui te salvar, né? Ah, pai, mas eu não ia abandonar meus pokémons, pai. Eles roubaram... Eu sei, é por isso que eu não vou te dar uma bicuda. Mas fora isso, você se meteu em rascada de novo. Eu sabia que você ia atacar. Ah, pai, mas eles roubaram todos os meus pokémons, pai. Tá, depois a gente pega de volta. Não, já tá comigo. Já recuperei eles, eu tava na grade com eles. É? É. Tá. Ó, é o seguinte, vai embora disso daqui. Tive que bicuda todo mundo aqui, eu sabia que tu ia estar aqui, porque tu não tava em casa. Nossa, pai, você é tão silêncio assim? Lógico, mano. Porque quem mais ia estar aqui, filho? Nossa, pai, tá bom. Ô, pai, olha o que eu consegui. Tipo assim, eu fui lá no meu segundo ginásio, né? Acho que você já batalhou contra o vô daquele cara, um tal de Ramos, de pokémon planta. Batalhou contra o velhinho? Aham. Batalhou contra o velhinho? Não, não era o velhinho, era o neto dele, pai. Mas ele era muito forte. Batalhou contra o neto do velhinho. É, pai. Ele também... É, pai. Tinha, pai. Ah, é o mesmo pokémon ainda, ele não muda, né? Mas, pai, olha aqui. Olha quem ganhou a segunda insignia. Olha. Olha. Ô, ei. Daqui a pouco eu vou... Você ganhou deles? Eles são mó chatos, eles ficam deixando os outros dormindo. Ah, eu sei. Ô, pai, mas a gente tá dentro da base da equipe Rocket, vamos voltar daqui, mano. É, é bom você sair da... Pronto. Você sabe onde é a saída? Não, eu vou sair pelo tempo. Eu entrei pela entrada. Eu entrei pela entrada. Sério? Ah, você tem pokémon voador, né, pai? Eu não tenho. É, valeu, filho. Eu não tenho ainda. Pai, cuidado, que ele tem um monte de pokémon sinistro, pai. Cadê? Nossa, ali eu tenho um pediúdo ali, meu Deus. E aqui na frente, pai, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tem um Gengar e um Alakazan, pai. Eu tenho muito medo deles. Você tem medo do Gengar e do Alakazan? Tenho, pai. Olha ele. Vai, 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 vai. Vamos embora, vamos embora. Vai, vamos pra casa. Vai, 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 devagarzinho. Vai, 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 vai. Vai embora. Corre daí, filho. Corre logo? Ai, tá bom, vou correr, vou correr, pai. Tá bom, vai, vamos logo. Não vai ficar esperando eles achar você de certo? Ai, pai, eu precisava de um pokémon voador, né, pai? Meu Deus. Pai, isso aqui tudo é base da equipe Rocket. Você não vai deixar aqui. Pai, eu, pai! Pai, não, pai, pai, filho. Tô brincando, vem logo. Ai, tá. Você vai precisar de um pokémon voador logo, hein, filho. É verdade, pai. Ai, pai, nossa, eu fiquei... Pai, eu não sei nem o que aconteceu lá. Eu entrei na jaula e desmaiei, pai. Você não tá preocupado comigo? Eu tô falando com o Pikachu. Nossa, pai! Eu tô vendo que esporro eu vou te dar. Por que esporro, pai? Por que tu tava na base da Skippy Rocket? Porque eles roubaram o meu Pikachu e o meu Greninja, pai. Tá bom, mas por que você não me chamou? Por que eu ia deixar eles lá sozinho, pai? Mas você podia ter me chamado. É tão fácil me chamar. Ah, e se fosse o Pikachu, você ia deixar ele lá? Não, mas se eu precisasse de ajuda, eu ia chamar. Ah, pai, mas eu não ia deixar meus pokémons tudo lá. Tá, mas você precisava ter me chamado. A próxima vez, você vai ter que me chamar. Se eu tiver mais uma vez lá, você vai ficar de castigo durante dois meses. Ah, pai. Tá bom. Vai, Pikachu, dá esporro nele, Pikachu. Não, não dá não, Pikachu. Vai, Pikachu, dá esporro nele. Lá, ele não quer. Ele sabe que eu tô certo. Tá, pai, eu tenho que passar... Não, tá certo nada. Eu tenho que vir aqui no chão do pokémon. Meus pokémons estão tudo quase... Ai, aquele velhinho deu um trabalho, hein, pai. O velhinho? É, ele deu um trabalho pra mim? Meu Deus do céu. Lógico, o pokémon deles são de planta, é muito chato. Mas você tem o Combosken, não tem? Tenho aqui, ó. Olha ele, olha lá, pai, como ele vai. O Combosken, ele tá bem fortinho. Para que é porque ele vai virar um Blaziken muito sinistro, pai. Mas não sei se ele vai ficar tão sinistro assim, não, hein. Por quê? Ah, o da May ficou bem feio, hein, falar pra você, hein. Nossa, se a mamãe souber disso... Falar em mamãe... O quê? Falar em mamãe... Cadê sua mãe? Ela tá em casa. Mas falar em mãe, pai, eu tenho que te contar uma coisa. Você tem que me contar uma coisa? Tenho. Tá, calma aí, então. Deixa eu só vir aqui pegar uma coisa, que eu tenho que mostrar uma coisa pra você também. Ai, meu Deus do céu. O que você quer me mostrar, pai? Não, que eu te mostro só uma coisinha depois. Você não quer mostrar isso, não? Você não quer mostrar isso, não? Não, você conta primeiro. Não, você conta primeiro. Pai, eu acho que você vai ficar meio... Nossa, pai, eu quero um desse. Você quer um Star Trek? Eu quero. Então vai capturar? Nossa, nem vou contar mais também. Não, vem cá, vem cá, filho. Conta aqui, conta aqui pro seu pai. Fica sem saber agora também. Ah, é assim? Não, pai. O que você vai mostrar mais, vai? Não, não vou mostrar nada, não. Pai, então. A mamãe... Eu encontrei a mamãe esses dias, ela tava passando mal num rio, né? Hum. Você não tá preocupado ainda? Ela tava onde? Passando mal num rio. Hum. Aí, ela meio que me contou sem querer uma coisa, pai. O que? Eu acho que... Você nem tá prestando atenção em mim, é importante. Ah, então fala logo. Ai, mas eu não... Ai, a mamãe vai ficar mó brava de eu contar pra você, pai. Eu não vou contar, não. Tá bom, vou embora. Nossa, pai. É assim que você vai fazer comigo? Não, tô brincando. Fala, filho. Ai, tá bom. É... Pai, você vai ser pai de novo. Pronto. Hã? Eu vou ser o quê? A mamãe tá grávida. Ela tá o quê? Ela tá grávida. Cadê ela? Ela tá em casa, mas é por isso que eu tava passando... Não, pai, não. Tô indo lá, valeu. Não, pai, calma. Pai, você vai deixar aqui no meio do nada de novo? Pai, meu pai vai brigar muito com a minha mãe. Meu Deus do céu. Ai, meu pai deve ter chegado em casa já. Ele tem aquele charizard dele sinistro. Olha lá, olha o charizard dele aqui. Ai, meu Deus do céu. Oi. É, tu chegou, então. Eu tava te esperando pra gente começar a conversar aqui. Por que que eu fiz? O que que eu fiz? Por que que você contou pra ele? Ah, porque ele é meu pai. É, porque eu tinha que saber. Porque você é o pai, talvez. Mas eu pedi pra você não contar. Não, mas por que você não ia me contar? Por que não era pra me contar? Porque a gente tava brigado. E eu fiquei com medo de como você ia reagir. Eu ia reagir como? Eu ia pro mundão? Eu ia sair daqui e ia embora? Ia fazer o quê? Eu nunca abandono nem ninguém. Nunca te abandono nem. Eu nunca abandono nem nosso filho. Por que eu ia fazer isso? Porque a gente tava brigado. Ô, filho. Pede desculpa. Pede desculpa. Pede desculpa. Desculpa, amor. E beijinho. Beijinho. Vai pra cima. Por que? Vai lá pra cima. Por que? Porque eu tô mandando. Mas por que eu tenho que ir lá pra cima? Porque eu tô mandando. Mas lá em CVC é o quarto. Meu quarto é aqui embaixo. Não, mas eu quero que tu vai lá pra cima. Por aqui. Três. Ai, tá bom. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Eu tô vendo você aí, hein? Tá, mas o que eu faço aqui em cima? É que... Vai dar um beijinho na mamãe. Ah, ah, ah. Opa, ué. Não. E a mãe deixou eu escolher o nome, tá? Sabe como vai ser o nome dele? Cheeseburger! Não. Dinho. Ah, não. Nome feio. Tá isso. Daí quando ele foi embora a gente fala, chama o Dinho. Ah, não. Não? Não. Sem Dinho. Sem, é Cheeseburger. Não, vai ser Dinho. Cheeseburger. Dinho. Temos que ver o nome mais bonitinho. Isso aí. Eu fico bonitinho. Sua mãe que escolheu o seu, o Guri, eu vou embora. Tá, agora eu quero ver um beijinho dos dois, pai. Porque você tá obrigado. Vai, 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 vai. Não, vai. Filho. Vai. Vai pro seu quarto. Vai. Vai pro seu quarto. Beijinho, vai. Vai pro seu... Ai. Tá bom, vocês vão ficar em cima. Vai pro seu quarto. Tá bom. Vai. Vai, 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 vai. Ai, tá bom. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, filho. Boa noite. Bom, galerinha, vocês curtindo esse episódio aí, mano. Tipo, o Ash chegou lá e descobriu, tá ligado? Tipo, sabia que eu tava lá na base da Equipe Rocket. Foi lá, me salvou e tudo mais. Ai, depois eu achei justo contar pra ele que ele ia ser pai, né? Então, mano, quem será que vai ser essa criança? Vai ser daqui a uns episódios. Não vai ser logo, porque tem que ir pro processo de deixação, né, Luiz? Tem que ser papai, Luiz. Eu não vou ser papai nada, o Ash não vai ser papai. Vai ser papai. Não vai ter golpe, não vai ter golpe. Então, eu espero que vocês tenham gostado, galera. Se você gostou, mano, deixa muito like aí embaixo, beleza? E se inscreve no canal se você não for inscrito, beleza? Se você já for inscrito, ativa o sininho aí embaixo e me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? Bom, se quiser dar alguma ideia pra série, pode dar aí nos comentários. E é isso aí, Luiz. X-Burger vai rolar? Não, é o Dio. Ah, mano. Qual é o nome melhor, galera? Dio ou X-Burger, mano? Deixa aí nos comentários, beleza? Mas não se esqueça de deixar o like aí embaixo, beleza? Tamo junto, amo vocês e até a próxima. Fui! Chamo o Dio!